Abre o portão! 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 Se eu disser que sim, e daí? Então você virá comigo para mais uma conversa com o engraxate. Fiquei sabendo que ele entregou as anotações ao Detlav. Nossa busca começa por ele. Tá bom. Vamos ver o que ele tem a dizer. É o Homem das Espadas! É o Homem das Espadas! Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Como andam os negócios? Muito bem. Não posso me queixar. Mas ficaria ainda melhor se certas pessoas se sentassem para engraxar os sapatos enquanto falam. O Homem com o Homem das Espadas. Comecei o Homem com o Casaco Longo. pela primeira vez você não me perguntou sobre mendigos né mendigos fale mais sobre eles quantos eles eram horas 4 um pra cada carta só quatro tem certeza de que não recebeu uma quinta eu sei contar sabe lembra de mais alguma coisa esses mendigos não tinham nada em comum o que qual é cada um era diferente alguns usavam uma bota diferente em cada pé outras não tinham bota alguma ah já sei nenhum deles tinha casa garoto minha paciência está começando a se esgotar pense bem de onde eles obtinham as cartas eles recebiam elas de alguém eu não sei eles vinham me entregavam uma carta e iam embora eu não fazia perguntas geral me deixe fazer uma pergunta escute rapaz ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você mas precisa se concentrar e nos contar tudo que sabe onde podemos encontrar os mendigos bem no abrigo provavelmente onde fica isso todo mundo sabe fica logo ali subindo aquelas escadas e depois à direita obrigado garoto pelo incômodo precisamos ir até o abrigo dar uma olhada lá dentro o que você quer conversar isso é uma perda de tempo já tentamos fazer isso mas só gastamos saliva agora usaremos outros meios de persuasão senhores tenham calma por favor ou vai embora junto com esses vagabundos pulguentos ou expulsaremos vocês à força nossa paciência acabou esse lugar já não é mais um lixão pedido sumam pessoas decentes vivem aqui o abrigo eles vivendo aqui isso incomoda vocês a questão é porque veja só bala outro defensor dos pobres combatente da justiça que saco nossas mulheres e crianças vivem logo ao lado quando até os barbados tem medo de passar por essa ralé você mencionou pessoas decentes seriam vocês porque tá duvidando claro que estou ouviu essa toa ele está nos insultando no nosso próprio território precisamos nos afastar meu caro meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho essa disputa infeliz o bruxo está bem entendi o recado vamos rapaz é hora de partir muito obrigado por sua ajuda tentei argumentar com eles mas eles teriam me espancar até a morte se vocês não tivessem aparecido sou imensamente grato o que queriam com você eles são vizinhos querem que eu leve minha gente o abrigo para outro lugar não gostam que o ajude os mendigos não me eu poderia ir para outro lugar se estivéssemos para onde ir mas vocês têm um problema para resolver não é é a minha vez de ajudar vocês preciso de informações procuro um homem que possa ter mencionado engraxate da rua de galho o engraxate um rapaz animado eu conheço ele algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve queira me perdoar eu não sou tão próximo daqueles que ajudam para saber mas esperem um pouco eles logo virão para comer podem perguntar a eles vocês mesmos tem certeza de que todos os mendigos virão para cá eles não são obrigados a vir é claro porém eles raramente acham uma refeição decente em outro lugar então quase todos vêm comer aqui obrigado vamos esperar é muito gentil da sua parte meus caros eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês prestem atenção respondam rápido pois se demorarem muito a sopa vai esfriar e não queremos que isso aconteça não é recentemente quatro de vocês entregaram cartas lacradas ao engraxate eu sei disso alguém sabe do que o cavalheiro está falando vamos falem homen por que tenho que abrir o bico mandaram a gente não falar das cartas todos nós juramos pode me contar homen você recebeu uma carta e entregou né bom trabalho homen obrigado quem mais eu recebi uma também e ela para o engraxate cheiroso ele recebeu uma mas ele não pode te contar porque não tá aqui eu ainda tenho a minha tenho que entregar ela daqui a dois dias depois da festa do são barabé é um assunto importante para o ducado passe ela pra cá ou eu a tirarei de você simples assim mas eu ia entregá-la pessoalmente sem deixar ninguém ver foi o que ela falou e ela era assustadora você precisa dar ouvidos as pessoas gentis e honestas esses homens me ajudaram a pouco ajudaram a todos nós se essa pessoa ameaçou você então não precisa manter sua promessa tá bom toma eu não queria me encontrar com o engraxate mesmo tem muita lama por lá droga o que é é mesmo outro nome deixa você mesmo hora 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 devo devo dizer que nem eu esperava por isto desta vez você irá atrás de nossa duquesa parece que subestimamos imensamente se ano a julgar por esta carta detlef deveria literalmente arrancar o coração dela mas antes você deve quebrar o pescoço dela intrigante o quebra cabeça está completo agora infelizmente a questão deixou de ser um enigma instigante e se tornou incrivelmente grave temos provas de um plano para assassinar a soberana de torcent temos provas de um golpe de estado a duquesa seria a última vítima de detlef se ana planejou isso desde o início de fato é a conclusão lógica geralt quatro vítimas aparentemente aleatórias sendo as virtudes o seu único vínculo o bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa obscureceu os vínculos das vítimas com siana mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que odiava deixando a duquesa por último se ela tivesse conseguido completar seu plano ninguém teria questionado os motivos a maioria pensaria que ana e rieta teria morrido por conta de seus pecados ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões prova suficiente de falta de compaixão porque siana mataria sua brava irmã por inveja para chegar ao poder por ter uma tendência inata ao mal sim sim e sim todas elas fazem sentido e nenhuma nula a outra só posso especular o que levou siana a fazer isso por sorte ana e rieta está a salvo agora creio que podemos pensar assim a morte de siana foi também a morte da única rival natural da duquesa ela está fora de perigo por enquanto algo muito raro para uma soberana o que fazemos agora agora nós beberemos a não ser que você sinta que é seu dever de bruxo procurar a duquesa e contar a ela o que acabamos de saber é talvez isto seja algo que ana e rieta precise saber como quiser eu esperarei no merlachês acompanhado de uma caneca de mandrágora não vem comigo não depois do horror que death life trouxe para a cidade e tendo em conta a morte de siana acho que é mais sábio não aparecer no palácio é provável que esteja certo te vejo mais tarde então antes de ir para o palácio talvez você queira ver se ana e rieta não está no cemitério da cidade ela passou bastante tempo diante do túmulo da irmã nos últimos dias há poucas horas por aqui pelo menos o clima está mantenham a calma não briguem não ataca bravo não é é que não permita que não não que Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do irmã que foi assassinada. Minha vida não tem sido exatamente um mar de rosas. Sim, minha irmã não foi assassinada. Sequer tenho uma, na verdade. Mas muitas vezes eu perdi. Ah, não importa. Vossa Excelência. A petulância que tens para vir aqui depois de tudo que aconteceu. Acalme-se. Tenho certeza que Geralt tem um motivo muito bom. Certo, Geralt? Antes que comece a me acusar indiscriminadamente, acho que devia saber de algo. Sianna era uma mulher perversa e cruel. Quem és tu para me dizer quem minha irmã era? Sou o homem que você contratou para investigar a fera de Becler. E eu encontrei uma carta que sua irmã escreveu ao assassino. Mesmo? Talvez você devesse ler ela então. Pode ser importante. Lê para mim, Dandelion. Em alto e bom som. Desta vez você deve ir atrás de nossa duquesa. Ana Henrietta é incapaz de qualquer empatia. Seu coração é gelado. Este pedaço de gelo você deverá arrancar de seu peito. Minha irmã jamais poderia ter escrito isso. Há prova de que ela escreveu. Não. Não acredito em ti. Não acredito nisso. Alguém busca a denegrila perante mim e não permitirei isso. Calma, calma, Ana Henrietta. Não fique irritada. A carta é tão perversa. É uma calúnia. Deves destruí-la. Ouviste? Ninguém mais deve lê-la. Nunca! É pra já. E tu? Fora! Vá embora daqui! A culpa é toda tua! Desaparece, me escutaste? Eu quero te ver nunca mais! Jamais acreditarei que ela tenha feito isso. Ela não era capaz. Isso é um traje. Dandelion, fala pra ele que não é verdade. Fala que isso é uma mentira suja. Geralt, saia daqui, por favor. A duquesa precisa... ficar sozinha. É. Tchau, gente. A vossa iluminada excelência não foi tão bom. Vi o calidoscópio inteiro das emoções dela, girando em um ritmo impressionante. Quer dizer que ela não te envolveu nos braços dela, nem choveram agradecimentos por salvá-la da irmã assassina? Acertou em cheio. Mas não a culpo. Por sorte, Dandelion estava lá para acalmar um pouco os ânimos. Como você sabe, eu tinha pouca simpatia por Cyan. No entanto, arrependo-me de não poder mantê-la em segurança. Para você, o destino final dela ainda traz a ocasional pontada de arrependimento? Sim. Ainda. Pois então, beba. Becler parece segura. Mas fico me perguntando. Digo, Detlef está vivo. Acha que Ana Henrietta ainda está em perigo? Não. Ele tinha contas a acertar com Cyan. E aquilo foi justamente um acerto. Ele não tem motivo para atacar quem quer que seja, nem para permanecer em Bucler. Assim espero. Embora no lugar dele eu odiaria ter que partir. O lugar é simplesmente lindo. Droga. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você em sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Sabe do quê? Quem sabe eu faça isso? Vamos, não ria. Talvez não hoje, nem amanhã. Mas um dia, quero sentir como é isso. Acordar todo dia na minha própria cama. Ah, pare, por favor. Isso soa tão sentimental que até minhas presas dóem. E daí? Vai começar a escrever sua autobiografia como Dandelion? Lembro-me de uma noite, não longe daqui, quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Sua familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz. Eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estrada aí, o Claire? Bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências como mamunes e duplices enganam. E qual o fim, Dandelion, Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. Ah, não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o titio disse que me dá para o bruxo Mestre bruxo, algum indivíduo desconhecido adentrou a residência Resisti como pude, mas de nada adiantou Quem é? Infelizmente, não me concederam a menor cortesia de se apresentarem Mestre bruxo, algum indivíduo? Como sempre, inesperada E claro, como sempre, linda Não vai nem perguntar por que vim? Ou como o encontrei? Você não responderia com franqueza de qualquer forma É bem verdade Costumava ficar incomodado com todos os seus segredos Agora entendo que se há algo que deseja me contar, me contará Não preciso nem perguntar Senti a sua falta, Geralt Loucamente Vamos para fora Podemos ficar de mãos dadas e olhar para o céu Como naqueles romances fajutos de duas coroas Trouxe uma quantidade considerável de livros Deixa eu adivinhar Está trabalhando em um novo feitiço? Errou feio Estes não são grimórios, são só leituras leves O nome da orquídea Viúvo por meio ano Sempre achei que você fosse ocupada demais Para dedicar tempo a algo tão infrutífero Quanto leituras leves É que eu era Mas agora, não Algumas semanas atrás percebi que não faço ideia do que fazer daqui em diante Não tenho planos, nem objetivos Sabe de uma coisa? Eu gosto disso Finalmente posso parar de pensar em política E me concentrar no que é importante para mim E é por isso que vim para cá Está gostando de Toussaint? A paisagem é adorável E as cidades têm seu charme Sem dúvida nenhuma Mas... Mas o sol do sul é completamente incompatível com o meu guarda-roupa Em resumo, vestir preto aqui é pedir para sentir muito calor Talvez seja necessário que você mude sua preferência de cores Que tal branco ou verde oliva? Aham E perfume de nabo e margaridas para acompanhar Acho que vou ficar somente às sombras Com você me trazendo bebidas geladas em intervalos regulares Trago o que você quiser Sabe, é um tanto estranho ter uma casa Aham Nunca imaginei você dono de uma propriedade Foi algo que aconteceu por acidente Mas eu é que não vou reclamar Jen Naquela época em que lutamos com a caçada Você havia dito que queria fugir comigo até o fim do mundo Esse vinhedo é bom bastante? Sim Embora ainda esteja faltando uma coisa O que seria? Vou dar uma dica É grande, branco, possui quatro pernas, pertencente à categoria de taxidermia Ah, claro O unicórnio Tudo bem, você pode trazê-lo pra cá Sabia que você iria entender Você achava que um dia esse momento iria chegar? Eu e você? Em meio à paz e ao silêncio Às abelhas zumbindo Os passarinhos cantando Quase me arrependo de ter demorado tanto para vir ao seu encontro Eu era boba feito uma gança Você tem dúvida? Embora eu imagine que tenha sido difícil vir atrás de mim Você sempre foi orgulhosa feito um pavão Por favor, Geralt Não sou como as outras feiticeiras que pensam que viver com alguém é o mesmo que ter suas asas cortadas Ah, cuide-se com o que diz sobre suas colegas Lembre-se, passarinho doente acaba sujando o próprio ninho Bem dito, bruxo Não só é bonito, como também é sábio Me sinto como a gata que capturou o canário É, eu sou... Droga, você venceu Desta vez Como isso começou mesmo? Vossos duelos de palavras? Esqueceu? Foi em um vernissagem banharde Você começou a fazer isso para não ficar maluco de tanto tédio Lembro de achar o seu senso de humor lamentável E ao mesmo tempo, cativante Nunca mude, Geralt Eu te entoro Então, nos falamos mais tarde? Claro Não vou a lugar algum Não vou a lugar algum Obrigado.